Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, foi divulgada uma pesquisa feita pelo Banco Central que indica que o chamado mercado já aponta uma queda de 6% no PIB de 2020. Mas eu estava até consultando aqui outras fontes. Existem instituições aqui como o Deutsche Bank, que diz que vai cair 6,2%. BTG Pactual projeta 7% de queda, HSBC 7,3%. Quer dizer, essas entidades que trabalham no mercado estão muito pessimistas em relação ao PIB do Brasil. E o que a gente não vê são medidas efetivas por parte do governo federal, não só para reativar a economia, para manter uma atividade mínima e também reativar mais à frente, mas para proteger o trabalhador. Como é que você vê essa situação, Fausto? Então, Glauco, a gente já vinha com uma economia já complicada, já em desaceleração, no começo desse ano, antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, a economia, de fato, ela foi parando. A economia foi, ela vai aos poucos, ela vai se desenrolando de maneira muito lenta. E a gente vai vendo diversos setores sendo afetados. No começo, o Banco Central dizia que o Brasil não ia crescer, ia ficar alguma coisa perto de zero. Depois foi assumindo que nós já teríamos algum tipo de recessão. E agora está muito claro que, na verdade, nós estamos tendo mesmo um encolhimento da economia brasileira como um todo. Então, o que o mercado financeiro está indicando, o chamado mercado está indicando, é uma perda bem considerável, você pensar em seis pontos. Nós estamos avaliando, inclusive, que é bem possível que esse número seja bem maior. É bem possível que a gente chegue no final com perdas muito próximas ao que está acontecendo nos principais países da Europa, alguma coisa entre 7% e 8% de queda no PIB. O que seria para nós uma derrubada histórica? Acho que o Brasil nunca teve, em nenhum momento da sua história, uma queda no PIB tão grande. Então, acho que essa é a primeira constatação. A gente já vinha de um cenário ruim e esse cenário foi se agravando com relação à crise. Agora, não é só a pandemia que leva também a esse processo. É também a forma como nós estamos enfrentando a pandemia e muita dificuldade, de fato, dos agentes econômicos entenderem para onde vai o governo. Quais são as suas ações efetivas e qual, de fato, é a coordenação que se tem em todo esse processo. Em economia, é fundamental a expectativa, a forma como os atores econômicos olham para o futuro e, a partir disso, tomam suas decisões. Quanto mais instabilidade você tem, quanto mais insegurança, quanto mais um governo que, de fato, não tem coordenação, leva aqui ao conjunto de agentes, ao conjunto de possíveis investidores. E aí nós estamos falando desde o pequeno investidor que vai no mercado, que vai comprar, vai trocar sua geladeira, até o grande investidor que tem que fazer o investimento do ponto de vista de comprar uma máquina, ampliar sua linha de produção, não demitir. Essa instabilidade que a gente vive no país, essa falta de definição de uma política, ela vai colocando isso com muito mais dificuldade. Ou seja, os impactos que nós estamos assistindo, de certo modo, tem a ver com a pandemia, mas também com os caminhos que o Estado, com o governo federal, tem escolhido nesse seu enfrentamento. Agora, justamente em relação a isso, a questão da ação do Estado, a gente sabe que períodos recessivos na economia no Brasil, eles acabam implicando também em aumento da desigualdade, em aumento da pobreza. A exceção foi justamente aquele período derivado ali da crise internacional de 2008 e 2009, quando o Estado teve uma ação efetiva para impedir que isso acontecesse. Agora, Fausto, a gente sabe a ideologia econômica desse governo, que é, na verdade, entregar tudo para o mercado tomar conta, ou para a iniciativa privada tomar conta. Diante dessa perspectiva de uma recessão tão grande, de uma queda que pode chegar até 10% do PIB, como que a sociedade, como que o Congresso Nacional dos Outros Poderes tem que se mobilizar para, justamente, impedir que o país, um dos países mais desiguais do mundo, fique ainda mais desigual? Bem, o que você consegue é construir medidas de mitigação dessa perda. Nós temos que entender que a taxa de desemprego vai subir muito, é inevitável, na verdade, ela já está subindo, as pessoas já estão perdendo o seu emprego, a perda da renda é algo que vem acontecendo cotidianamente, então, um conjunto grande de trabalhadores, com as metades dos trabalhadores, está tendo redução da sua renda em geral. A gente espera olhar para esse cenário até o final do ano com uma diminuição crescente da possibilidade de compra dos trabalhadores em geral e o aumento, sim, da desigualdade. É fundamental que a gente olhe para esse momento com ações efetivas. Nós estamos aí há um mês da última parcela do abono emergencial, que foi uma decisão do Congresso. O abono emergencial é uma dessas ferramentas que você mitiga muito das perdas. A questão que você tem de liberação do seguro-desemprego, a questão que você tem de investimento em empréstimos para pequenas empresas, eu acho que é outra questão. As pequenas empresas são quem mais emprega nesse país e elas têm um papel fundamental. e, neste momento, é muito provavelmente as que mais vão quebrar, as que mais vão ter dificuldades. E aí, essa crise precisa... A gente está tendo problema aqui com a transmissão do Fausto. Vamos tentar... A gente vai cair de novo. Voltamos. Fausto, voltamos. Eu só queria que você repetisse esse último trecho, porque oscilou um pouco a internet. Sim, oscilou a internet. Então, é preciso que o Estado se coloque ao lado, em especial, dos menores, dos pequenos. Nós estamos falando do conjunto dos trabalhadores, a partir de política ativa, de renda. E aí, a gente tem desde estados e municípios que têm que cumprir o seu papel, mas também, principalmente, o governo federal e o Congresso Nacional. E, na outra ponta, a gente precisa levar crédito, levar capital de giro para as pequenas empresas, porque são as pequenas empresas que mais empregam nesse país. Então, quando a pequena empresa quebra, e é muito provável que isso aconteça nos próximos meses, você vai ter muito mais dificuldade, inclusive, para reativar essa economia que precisa ser ativada. No caso de uma queda de mais de 10% do PIB, é aquela bateria do carro ali que está gelada nesses dias de frio. Não adianta você ficar apertando a chave para dar partida, porque ela não dá partida. Você precisa de uma ação em que só o Estado pode conseguir impulsionar. Qual é o nosso drama? O nosso drama é que nós vamos ter que fazer isso à revelia do governo federal, uma vez que o governo federal não concorda com esse tipo de ação, ou é muito tímido e, na verdade, ele olha, inclusive, como a gente viu a declaração do ministro da Economia, dizendo que as pequenas empresas não valem a pena jogar dinheiro fora. Na verdade, é o contrário. São as pequenas empresas que possibilitam que você chegue com a economia mais próxima do mundo real, mais próxima das pessoas que mais precisam. Este movimento, nós vamos ter que enfrentar ele no Congresso Nacional, e nós vamos ter que enfrentá-lo por meio de ações de estados e municípios. Eu acho que esse é um dos únicos caminhos que nós temos hoje, e uma pressão social junto ao governo federal, de modo que ele mude minimamente de posição a partir da força que a sociedade civil tem. A gente fez isso com relação ao bando emergencial, vai ter que continuar fazendo, e a gente espera que a gente minimamente consiga mitigar alguma coisa em relação às pernas. Mas também não vamos ser ingênuos. A gente sabe que com a posição que o governo federal tem, nós vamos passar por muita dificuldade nos próximos meses, uma vez que uma queda desse tipo, você não recupera assim, e o impacto dela é normalmente maior para os que menos tem. Infelizmente. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.